Como transar na pandemia de covid-19 com segurança? Eu achei um jeito da gente fazer sem correr risco. É da própria prefeitura de Nova York que eles lançaram aqui, sei lá, um dia de sexo durante a covid-19. Seja criativo, com as posições sexuais e as barreiras físicas. Isso quer dizer o que? A gente não vai se beijar então? Não. Não precisa alterar o ritmo da respiração. Não precisa fazer nada. A única cabeça que importa é a cabeça do meu pau esfregando na sua cara. Eu não sei se você vai ter mais amigos pra cancelar, depois que você cancelar todo mundo agora. Tu acha que isso acaba um dia? Acho que sim. Uma hora tem que acabar. Quer ir embora daqui? Não, não. Você sente辦法 ir embora. Deixa eu pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri